Um dia desses ou uma noite dessas, você sai pela sua rua ou pela sua cidade ou, sei lá, pela sua vida, quando de repente por detrás de uma árvore apareço eu, mescla rara de penúltimo mendigo e primeiro astronauta por os pés em Vênus. Meia melancia na cabeça, uma grossa meia sola em cada pé, as flores da camisa desenhadas na própria pele e uma bandeirinha de táxi livre em cada mão. Você ri? Ah, você ri porque só agora você me viu. Mas eu flerto com os aniquins, o semáforo da esquina, o M3, luzes celestes e as rosas da flor estão apaixonadas por mim. Júlio, vem, vem, vamos passear e assim eu dançando, quase voando, eu te ofereço a bandeirinha e te digo Já sei que já não sou, passei e passou, a lua nos espera nessa rua, é só tentar Em um coro de astronautas, de anjos e crianças, bailando ao meu redor, te chamas, vem voar Já sei que já não sou, passei e passou, eu venho das calçadas que o tempo não guardou E vendo-te tão triste, pergunto o que te falta, talvez chegar ao sol, pois eu te levarei Louco, 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 foi o que me disseram quando disse que te amei Mas naveguei as águas puras dos teus olhos e conversos tão antigos, eu quebrei teu coração Louco, 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 como uma acróbata demente saltarei Dentro do abismo do teu beijo até sentir que enlouqueci teu coração e de tão livre chorarei Vem voar comigo, querida minha, entra na ilusão, super esporte, vamos correr pelos telhados com uma dorinha no motor No Vietnã nos aplaude, viva, viva, viva os loucos que inventaram o amor E o anjo, o soldado e uma criança repretem a ciranda que eu já esqueci Vem, eu te ofereço a multidão, rostos brilhando, sorrisos brincando Que sou eu, sei lá, um tonto, um santo ou canto a minha voz Já sei que já não sou, nem sei quem sou Abraça essa ternura de louco que aí derrete com teu beijo a pena de viver Angústias nunca mais, voar enfim Voar! Amare como eu sou, passei, passou Sepultra os teus amores, vamos fugir, buscar Numa corrida louca, no instante que passou Em busca do que foi voar! Enfim voar! Viva os loucos! Viva os loucos! Viva os loucos!